Vamos começar falando sobre o tempo, esfriou, viu, aqui em Goiânia, temperatura caiu bastante em todo o centro-sul do país, a situação é essa. Fernando Brandão tá lá na redação da TV Pai Eterno e chega agora pra fazer um panorama sobre o tempo aqui no Brasil. Como é que tá, Fernando? Friozinho. Friozinho, viu, Wilker? Bom dia pra você, bom dia pra quem tá ao vivo com a gente aqui no Brasil hoje. Rapaz, a gente falar de frio em maio, junho e até julho é normal e natural, né, Wilker? Agora a gente falar de frio em agosto, em pleno agosto, já na transição mais seca, passando aí daqui a pouco pra primavera, né, finalzinho de inverno, início da primavera em setembro, é uma situação bastante difícil de acontecer. Então o Brasil tem registrado aí nos últimos dias recordes, recordes, né, de temperaturas baixas aqui no Brasil. Por exemplo, o Rio de Janeiro registrou essa noite, essa madrugada, a temperatura mais fria do ano, 8,3 graus na cidade maravilhosa. São Paulo registrou mínima de 6 graus. E aqui em Goiânia, Wilker, em determinadas situações, em determinadas horas da madrugada, as temperaturas chegaram a marcar 8 graus, 7 graus, que são temperaturas atípicas e muito atípicas pra esse mês de agosto, viu? E por que que tá acontecendo isso em pleno mês de agosto? É uma situação, uma frente fria, né, uma massa de ar polar decorrente da formação de um ciclone extratropical no oceano, que está influenciando o clima na região sul e, por consequência, em toda a região centro-sul do Brasil. Na região sul, por exemplo, a gente tem temperaturas ainda mais baixas. Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis são aí as capitais que têm registrado temperaturas mais baixas. E é natural, na região sul, essas temperaturas estarem baixas. Não tão baixas, como a gente tá vendo agora, mas baixas. A questão é, outras capitais, como aqui em Goiânia mesmo, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, a gente tem também até Cuiabá. Então, outras capitais, além das cidades do sul, elas registrarem temperaturas, vamos dizer assim, mais baixas pra essa época do ano, Isso é um fenômeno atípico. E, segundo meteorologistas da Climatempo, essa situação deve começar a diminuir, esse frio todo, né? Deve começar a diminuir no decorrer do dia de amanhã, quarta-feira, quando essas cidades já devem registrar temperaturas um pouco menos frias, né? Vamos dizer assim, na parte da tarde. A partir de quinta-feira, os termômetros devem subir com mais força pelo centro-sul do Brasil. Na verdade, né, Wilker, a gente tá falando dessa frente fria desde semana passada. Só que esfriou bastante, especialmente a partir de sábado. Sábado, as temperaturas realmente começaram a cair ao longo do final de semana em todo o Brasil, né? Em praticamente todas as regiões do Brasil, sem chuva, em boa parte do país, mas as temperaturas realmente caíram. Então, a gente tem essa formação do ciclone extra-tropical, que está mais afastado ali da costa brasileira, né? Está mais no oceano, mas mesmo assim, ela influencia. Por que que está influenciando? Porque o clima no Brasil já estava meio ameno, meio frio. Então, veio essa questão do ciclone extra-tropical, que acabou influenciando ainda mais e jogando as temperaturas ainda mais para baixo. Claro, esse tempo, ele deve continuar assim nesses próximos momentos, mas a partir de amanhã, especialmente até quinta-feira, os termômetros já devem subir. Agora, realmente, né, Wilker, a gente imagina que um tempo mais frio, assim, em pleno mês de agosto, é uma situação bem atípica e, realmente, estamos agora num período mais seco do ano. Então, a gente sabe que período frio nessa época é meio improvável. Mas esse friozinho está até gostoso, viu? Está gostoso. E quem gosta, então, precisa aproveitar, porque, pelo que você está dizendo, não vai durar muito tempo ainda. Não, não vai. Ó, vamos dar um passeio aqui por algumas capitais, Fernando. Belo Horizonte, agora, está com 16 graus. Cuiabá está com 18 graus. Cuiabá, que é uma cidade extremamente quente também, né? Rio de Janeiro, que a gente falou que teve a madrugada mais fria em 13 anos. Agora, a temperatura por lá já subiu, 17 graus. Brasília, 18 graus, também está mais quente do que aqui em Goiânia. Quando você começou a falar, apareceu ali na tela que em Goiânia está registrando agora 15 graus. Porto Alegre, a mais fria, viu? De todas as que eu selecionei aqui, 7 graus agora lá em Porto Alegre. Está bem friozinho, né? Muito frio. E em São Paulo, 11 graus agora. Essa temperatura deve chegar, no máximo, a 14 segundos as previsões. Agora, se a gente for lá para o norte do nosso país, o cenário já é completamente diferente, né, Fernando? A gente tem aqui, em Belém, 29 graus. Belém, que foi a cidade, inclusive, que recebeu a imagem peregrina do Divino Pai Eterno no fim de semana. E em Manaus, a gente tem 27 graus nesse momento. Então, tem uma diferença muito grande, né? No norte, a gente está registrando até 29 e lá no sul, registrando 7 graus. A diferença é bem grande, mas é claro, a gente tem um país gigantesco, né? Isso é bem justificável. E assim, Wilker, só para a gente observar essa diferença, você falou aí nessas temperaturas e a gente vê uma situação, uma diferença de 22 graus no mesmo país. Isso mostra a dimensão enorme desse Brasil e a gente vê as diferenças de temperatura em uma região frio de 7 graus, em outra calor de 29, ou seja, mais de 20 graus de diferença de uma cidade para outra em um mesmo país. Em um mesmo país. E a gente não tem muita previsão de chuva, né? Grande parte do país, a maior parte do país, o tempo deve ficar bem firme. Então, mesmo nas cidades onde está frio, não deve chover. Não deve. E a gente tem que se atentar à questão da hidratação, porque como está friozinho, a gente acaba se esquecendo muitas vezes de beber água e tudo mais e isso pode acarretar ali em problemas para a nossa saúde, com certeza. Muitos, com certeza. Então, está feito o alerta. Obrigado, viu, pela sua participação.